Consumidor com mais direitos, lançado o pacote de medidas para fortalecer os PROCONs do país e as agências reguladoras. Respeito ao consumidor é também prazo e meta clara. E veja também mais de 30 mil vagas para qualificação profissional. Programa de acesso ao ensino técnico e emprego está com inscrições abertas. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Serviços de assistência social, direitos humanos e inclusão produtiva. Pesquisa traz pela primeira vez informações sobre a estrutura de gestão dos estados. Vacinação em dia tem contribuído para a redução de doenças no país. Só os casos de meningite caíram mais de 30% em 10 anos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Procons mais fortes, relações de consumo mais claras e regras mais transparentes e rígidas. Hoje, no Dia Mundial do Consumidor, foi lançado o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. É o direito do consumidor em primeiro lugar. Uma viagem de Mário e da esposa não deu certo após a companhia aérea alterar o destino dos dois por erro no sistema. Era uma passagem com destino para Natal e foi para Londrina, totalmente diferente. E aí a gente pediu o estorno dessa passagem no mesmo instante, no mesmo minuto. Só que a companhia aérea me cobrou uma multa ainda de 50% do preço da passagem, né? Ficou acho que R$ 8,98. E aí a gente veio reclamar isso aí para que houvesse realmente um reembolso integral da passagem, né? A reclamação dele não foi a única na manhã do Dia Mundial do Consumidor, aqui no PROCON do Distrito Federal. Em cada atendimento, um cidadão desrespeitado. Meu problema é que eu já dei baixa na minha conta de telefone, entendeu? E eles continuam me mandando conta para pagar. Para dar mais transparência às relações de consumo e evitar casos de desrespeito aos direitos do consumidor, foi lançado nesta sexta-feira o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. O plano tem três linhas de ações para garantir a defesa do consumidor. A primeira ataca as causas do conflito. A segunda trata da linha de composição dos conflitos em órgãos de proteção ao consumidor, como os PROCONs. E a terceira aborda as punições dos maus prestadores de serviço. Também foi criada a Câmara de Relações de Consumo, composta pelos ministérios da Justiça, Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Planejamento e Casa Civil da Presidência da República. Em 30 dias, o grupo deve relacionar produtos essenciais ao consumidor. Caso ocorra algum problema com esses produtos, a solução deve ser imediata, com a troca ou ressarcimento em dinheiro. Esse decreto determina exatamente isso, que em 30 dias se abra nesse processo uma discussão entre os ministros com os setores produtivos, para que finalmente se regulamente quais são esses produtos essenciais que vão dar essa garantia fundamental ao consumidor. O Plano Nacional de Consumo e Cidadania pretende fortalecer os órgãos de defesa do consumidor. Um projeto de lei enviado ao Congresso Nacional considera que acordos feitos nos PROCONs vão ter valor de títulos executivos judiciais. Além disso, o plano também vai querer regulamentar as transações do comércio eletrônico. É importante regulamentar questões básicas em relação a essa contratação. Principalmente garantir as informações claras sobre quem vende e o que está sendo vendido. Os setores financeiro e de telecomunicações são os primeiros a terem ações específicas. A Anatel colocou em consulta pública por 30 dias a proposta que uniformiza as regras para atendimento, cobrança e ofertas de serviços de telefonia fixa, móvel e TV por assinatura. São os três temas que nós observamos como mais reclamados pelos consumidores. Não só na Anatel, como nos demais órgãos de defesa do consumidor. O presidente do Banco Central também assinou três resoluções para aumentar a transparência das informações prestadas pelos bancos aos clientes. Assim, vai ficar mais fácil comparar tarifas e condições de contratação de serviços. Não só o banco tem que mostrar a ele, previamente, aquele contato inicial que ele está tendo para fazer uma operação de crédito, quanto custa de fato essa operação que ele está fazendo, como esta planilha constar do contrato que ele e o banco assinam. Para que a boa prestação de serviços também ocorra no setor público, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a necessidade de fortalecer as agências reguladoras. Dilma cobrou o cumprimento de prazos e metas. Respeito ao consumidor é também prazo e meta clara. Não é possível que o serviço público brasileiro não tenha compromisso com prazo. A presidenta Dilma Rousseff comentou a desoneração de vários itens da cesta básica, anunciada na semana passada, que para chegar ao consumidor, precisa de conscientização de empresas e produtores. Nosso país tem de ter uma relação entre o governo e a sociedade de respeito. O governo desonerou a cesta. O governo acha que é fundamental reduzir o tributo. Agora, nós precisamos que essa consciência seja também dos empresários, dos senhores donos dos supermercados, dos produtores, para que de fato a desoneração seja algo que todo mundo ganhe. E entrou em vigor hoje a nova lei que trata da distribuição dos royalties do petróleo no país. Os royalties são os valores que as empresas produtoras pagam ao governo para ter direito de explorar o produto. Agora, pela nova lei, a União passa a receber 20% dos royalties ao invés de 30%. Os estados produtores vão receber 26,25%. Antes, recebiam 20%. As regras para os municípios também mudaram. Todos os detalhes estão no Diário Oficial, no site da Imprensa Nacional. E foram anunciadas agora há pouco mudanças nos comandos dos ministérios. Três trocaram a liderança e uma nova pasta foi criada. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Salve, que traz os detalhes dessas mudanças. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. As mudanças foram divulgadas agora há pouco pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Elas são as seguintes. No Ministério da Agricultura, sai o deputado federal pelo PMDB do Rio Grande do Sul, Mendes Ribeiro Filho, que volta à Câmara dos Deputados e, no seu lugar, assume o deputado federal pelo PMDB de Minas Gerais, Antônio Andrade, que é engenheiro civil e produtor rural no Estado. Outra mudança ocorre na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco, deixa a Secretaria de Assuntos Estratégicos e assume a Secretaria de Aviação Civil no lugar de Wagner Bittencourt, que é um técnico aposentado pelo governo federal e agora vai deixar definitivamente o governo. No lugar de Moreira Franco, na Secretaria de Assuntos Estratégicos, vai assumir de forma interina o secretário executivo Roger Leal. A outra mudança ocorre no Ministério do Trabalho e Emprego. O deputado federal pelo PDT do Rio de Janeiro, Brizola Neto, deixa o ministério e assume em seu lugar Manuel Dias, que é secretário-geral do PDT, advogado e já foi vereador e deputado estadual em Santa Catarina. As posses dos novos ministros ocorrem amanhã, aqui às 10 horas, no Palácio do Planalto, porque a presidenta, domingo à noite, segue para Roma na primeira missa do novo Papa Francisco, que vai ocorrer na terça-feira que vem. Em nota divulgada à imprensa, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu os trabalhos prestados pelos ministros que agora deixam o governo e aqueles que mudam de ministérios e disse que todos eles continuam com o apoio da presidenta Dilma Rousseff. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações ao vivo direto do Palácio do Planalto. E o programa Bom Dia, Ministro, desta sexta-feira recebeu Glaise Hoffman, da Casa Civil. A ministra falou sobre a aprovação da medida provisória dos portos, que propõe um novo marco regulatório para o setor e que está em tramitação no Congresso Nacional. A MP que nós mandamos ao Congresso, ela tem por objetivo exatamente dar condições do porto melhorar a sua capacidade e também nós termos outros terminais portuários que possam ajudar Santos a escoar a produção. Para você ter uma ideia, nós vamos licitar ou renovar, com a ampliação de investimentos em Santos, 26 terminais portuários. Dois desses terminais são novos, 24 são existentes. Alguns desses terminais poderão ser prorrogados os seus contratos, mas terão que investir para melhorar a capacidade. E vamos fazer isso tirando a outorga, deixando mais barato para o operador portuário poder investir mais. Ou seja, não tem que pagar o Estado brasileiro para operar o terminal. Nós queremos que ele mostre um plano de investimento, diga quanto que vai movimentar e que essa movimentação seja crescente. Além disso, nós vamos investir no acesso portuário. Para Santos e Vitória são mais de um bilhão de reais em acesso rodoviário e acesso ferroviário. E garantir a dragagem do porto por um período de 10 anos. Isso tudo sem mexer em direitos trabalhistas, fortalecendo o porto e firmando um contrato de gestão com DOCAS. Nós queremos que a administração portuária seja cada vez mais eficiente. Hoje em São Paulo, uma audiência da Comissão Nacional da Verdade entregou à família de Vladimir Herzog a nova certidão de óbito do jornalista, morto sob tortura em 1975. No novo documento, passa a constar como causa da morte de Herzog, lesões e maus tratos, o que substitui formalmente a versão de asfixia mecânica, divulgada pela ditadura na época. Também hoje, na mesma audiência em São Paulo, foi reconhecida a condição de anistiado político de Alexandre Vanucchi Leme, morto há 40 anos. Estudante da Universidade de São Paulo, ele foi preso e também torturado. A anistia é uma espécie de perdão político a pessoas consideradas criminosos políticos pelo regime militar. Todos os dias o Brasil vai com a Comissão da Verdade descobrindo mais sobre si próprio, descobrindo como construímos o momento atual e como a gente pode arrumar no sentido de uma democracia mais profunda, verdadeira, para todos os brasileiros e brasileiras. E essa trajetória, ela, hoje, ela tem um grande significado porque a sociedade foi tomando conta disto e a sociedade brasileira está honrando a luta das famílias. Durante muitos anos foram só as famílias a falarem dos seus mortos, dos seus desaparecidos, mas eles não eram somente mortos e desaparecidos das famílias. Em primeiro lugar, são delas que sofreram a violência direta, mas eles são uma responsabilidade de todo o Brasil e do Estado brasileiro. Em 10 anos, os casos de meningite no país caíram mais de 30%. Outras doenças, como sarampo e tuberculose, também reduziram. E é a vacinação em dia que tem contribuído para esses números. As vacinas garantem proteção contra doenças de modo simples e rápido. E não são apenas as crianças que devem ser imunizadas. Adultos e adolescentes podem procurar os postos de saúde para manter a carteira em dia. O Ministério da Saúde tem um grande calendário de vacinação que hoje engloba. As crianças, os adolescentes, os adultos e idosos. Essas vacinas disponíveis no calendário estão disponíveis em 34 mil salas de vacinas, permitindo maior acesso à população. De 2001 a 2011, diminuiu o número de casos de várias doenças infectocontagiosas que podem ser evitadas com a aplicação de vacinas. Esse é o resultado do Programa Nacional de Imunização, que disponibiliza dezenas de vacinas por meio do Sistema Único de Saúde. Em 10 anos, o número de casos de tétano, por exemplo, diminuiu 44%. Os casos de rubeula foram de 108 para zero. Em 2011, a vacina que combate a tuberculose, a BCG, atingiu 107% de cobertura na população, superior à meta prevista pelo governo. O calendário básico de vacinação para adolescentes e adultos inclui febre amarela, tríplice viral e duplo adulto. Para quem tem 60 anos ou mais, o Sistema Único de Saúde disponibiliza doses de influenza, contra gripe e pneumocócica 23 valente. É muito importante, né? Porque essas vacinas devem ser muito caras, né? E a gente ter acesso de graça é ótimo. Há muitas doenças, né? Então, quanto antes prevenirem, eu acho que aproveitando essa oportunidade de ter a vacina, evita muitas doenças. Não são só as crianças, e sim nós também, os adultos. Esquecemos de nós e lembramos só das crianças, né? Precisamos estar bem para cuidarmos deles também. Mas não basta vacinar. É preciso também acompanhar os casos suspeitos de doenças já erradicadas, por exemplo, como acontece no Sistema de Saúde Pública do Distrito Federal. Existem situações de importação de casos. Então, a vigilância epidemiológica, a investigação epidemiológica dos casos suspeitos, que o profissional de saúde, em especial o médico, identifica e notifica, é necessário que a Secretaria de Saúde, ela inicie imediatamente a investigação, até para verificar se de fato é um caso suspeito de uma doença imunoprevenível ou não. E os profissionais de saúde podem ter orientações e dicas para cuidar de pacientes com diabetes. Basta acessar cursos pela internet no endereço atençãobasica.org.br. Além de diabetes, os profissionais também podem fazer um curso sobre doenças crônicas nas redes de atenção à saúde. Uma pesquisa inédita traz pela primeira vez informações sobre a estrutura de gestão dos estados. As áreas analisadas vão desde serviços socioassistenciais até políticas de direitos humanos e segurança alimentar. O estudo foi feito pelo IBGE. De acordo com a pesquisa do IBGE, todos os estados possuem delegacias de polícia especializadas no atendimento à mulher. Já os centros de referência de atendimento exclusivo para as mulheres, que dão apoio em casos de violência, estão presentes em apenas três estados. Em relação ao tema direitos humanos, a pesquisa indica que seis estados não têm canais de denúncia de violações na estrutura do governo estadual. O Amapá é o único estado que não tem uma secretaria para tratar da política de direitos humanos. Os dados do IBGE apontam ainda a existência de conselhos de segurança alimentar e nutricional em todos os estados. Mas apenas quatro unidades da federação possuem um plano nessa área. A pesquisa traz ainda informações sobre a estrutura e as condições para a execução do Sistema Único de Assistência Social, que organiza de forma descentralizada os serviços socioassistenciais no Brasil. Os dados mostram que em 2012, todas as 27 unidades da federação tinham órgão para tratar de políticas no setor. O estudo do IBGE mostrou ainda que 26 estados declararam desenvolver ações e políticas de inclusão produtiva. De acordo com o levantamento, 24 governos estaduais afirmaram direcionar seus programas nessa área para os beneficiários do programa Bolsa Família e agricultores familiares. No quadro Participe desta semana, você vai ficar sabendo como dar a sua opinião e contribuir para a revisão dos percentuais de tarifas de energia elétrica. A repórter Priscila Machado está com o diretor-geral interino da ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e traz para a gente os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Essa revisão está prevista nos contratos assinados entre as concessionárias e a ANEL. E acontece geralmente a cada quatro anos. Em 2013, das 63 concessionárias, 27 devem passar por esse processo. E a ANEL realiza audiências públicas em todo o país para discutir esse assunto. Ao meu lado está o Romeu Rufino, da ANEL. De que maneira a população pode participar desse debate? A população pode contribuir com a proposta que a ANEL coloca em audiência pública com antecedência de, normalmente, 30 dias. Ela pode participar encaminhando as suas contribuições diretamente à ANEL ou participando da sessão presencial que realizamos na cidade, principal cidade da área de concessão, também contribuindo na sessão presencial. Qual que é a importância dessa discussão antes que sejam definidos os reajustes? É muito importante, porque talvez seja uma das decisões mais importantes na vida da concessão e do usuário daquele serviço, porque é nessa oportunidade que discutimos o nível da tarifa e a qualidade do serviço. Então, o consumidor, que é o usuário, a razão de ser daquele serviço, é importante que ele participe, contribuindo para o aperfeiçoamento da proposta em discussão. Agora, depois dessa etapa de audiências públicas, quais que são as próximas fases, os critérios para a definição do percentual do reajuste? O percentual é uma proposta inicial, recebendo todas as contribuições para aperfeiçoar essa proposta. Aí tem uma etapa que as áreas da ANEL analisam todas as propostas, todas as contribuições, e aí submete à diretoria colegiada da ANEL a proposta final. Essa proposta, então, é analisada pela diretoria em uma reunião pública, que normalmente é na terça-feira que antecede a data que nós chamamos de aniversário da tarifa. E a reunião pública também a sociedade pode participar, acompanhando pela internet ou até ao vivo, participando presencialmente, inclusive fazendo contribuições na própria reunião pública. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o cidadão que quiser participar desse debate, basta participar das audiências públicas. Outras informações no site da ANEL. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. A profissão de comerciário foi regulamentada nesta sexta-feira. A partir de agora, a jornada de trabalho dos empregados no comércio é de 8 horas diárias e 44 semanais. Será admitida a jornada de 6 horas para o trabalho em turnos de revezamento, sendo proibido o mesmo empregado trabalhar em mais de um turno de trabalho. Somente convenções ou acordo coletivo poderão alterar a jornada de trabalho e também o piso salarial da categoria. A nova lei também instituiu o Dia do Comerciário, que será comemorado em 30 de outubro. Mais interação entre o governo e a sociedade civil. O encontro em Brasília discutiu a formulação do segundo plano de ação nacional sobre governo aberto. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Renata, o governo aberto é uma iniciativa que pretende promover a transparência, a participação popular, o combate à corrupção e o acesso a informações de governo. Ao vivo aqui com a gente, no NBR Notícias, Ricardo Poppe, que é da Secretaria-Geral da Presidência da República. Quais foram os resultados deste encontro que terminou hoje? Boa noite. Bom, nós produzimos, a sociedade civil presente no encontro produziu 24 propostas de governo aberto para o governo brasileiro. Foram priorizadas 17 propostas que serão analisadas pelo governo de acordo com viabilidade de execução e isso será dada uma resposta, se elas serão incorporadas ou não ao segundo plano de ação brasileiro para a parceria governo aberto. Que tipo de propostas foram feitas? Bom, as propostas de governo aberto, elas são feitas em vários desafios. Melhoria de serviços públicos, melhoria de gestão mais eficiente, integridade pública, combate à corrupção. Mas, principalmente, o que é importante dessas propostas é que elas estejam alinhadas com princípios de governo aberto, que é basicamente transparência, participação popular e a parceria tem uma ligação com o uso de novas tecnologias para a participação popular e para a transparência. Tem esse espírito que permeia toda a parceria governo aberto. E depois dessa análise que vai ser feita pelo governo, algumas dessas propostas podem, eventualmente, ser incorporadas às políticas públicas. Exatamente. Essa é a grande ideia de todo esse processo. Houve, em dezembro do ano passado, um momento virtual de formulação de propostas que participaram em torno de 400 pessoas, debatendo propostas de governo aberto, que formularam 15 propostas. E esse encontro presencial dessa semana, de quarta até hoje, formulou mais 17. Então, esse conjunto de 32 propostas serão analisadas pelo governo e serão respondidas à sociedade. Quer dizer, porque dentro da parceria você tem esse princípio de que as propostas sejam construídas em consulta e em comunhão com a sociedade. Lá no encontro, por exemplo, não havia só sociedade civil, organizações da sociedade civil e movimentos sociais, mas também tinham agentes de governo, servidores públicos, colaborando nesse processo. Então, o próprio encontro é um processo, foi um processo de governo aberto, ele na sua própria realização. Então, agradeço aqui a participação de Ricardo Poppe, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e outras informações sobre esse assunto estão no site da Secretaria-Geral, que é o www.secretariageral.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. E a partir de hoje, o contribuinte já pode consultar e imprimir o DARF para o pagamento de cotas do Imposto de Renda por meio do smartphone ou tablet. Para isso, basta cadastrar o equipamento na página da Receita Federal. Outras funções, como restituição, consulta do CPF e dúvidas sobre o Imposto de Renda de 2013, também estão no site da Receita. 32 mil novas vagas para qualificação profissional em todo o país. É o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico Emprego, o Pronatec, que já está com inscrições abertas. O curso é de graça e o maior número de vagas é para Minas Gerais. Podem se candidatar trabalhadores e estudantes do ensino médio. As aulas são em escolas públicas, federais e estaduais e também nas unidades de ensino, por exemplo, do Senai e do Senac. A carga horária dos cursos técnicos é a partir de 800 horas e os de formação inicial e continuada duram de dois a três meses. O estudante recebe material didático, auxílio para alimentação e transporte. Os interessados podem fazer as inscrições pela internet no site do Pronatec. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri